E aí, constelação? Tem novidade no Estrelando? Agora você pode se tornar um membro do canal. E o que isso significa? Que a gente pode ficar ainda mais pertinho. Tudo que você conhece do Estrelando, o seu conteúdo de qualidade, permanece. Nada vai mudar, mas ao participar do clube do nosso canal, ao se tornar um membro, você terá acesso a benefícios exclusivos. Como, por exemplo, vídeos exclusivos com dicas capilares incríveis, resenhas, interação na nossa comunidade pra você pedir a sua dica, emojis personalizados pra você usar nos comentários. Tem o bichinho do louro, o bichinho do ruivo, símbolo de cabelo guerreiro e muito mais. Você também vai receber um selo estrelado personalizado na frente do seu nome, mostrando que você é um membro, além de ter menção aqui no canal, acesso a lives exclusivas. Gostou? Saiba como se tornar um membro do Estrelando clicando no link que tá na descrição desse vídeo ou também na página inicial do nosso canal. Reforça você, nada vai mudar. Na verdade, eu quero te ver no clube pra gente ficar ainda mais juntinho e a nossa conexão melhorar. Te vejo no clube! E bora pro nosso vídeo de hoje que, eita, que o canal vai pegar fogo! Dá uma olhadinha nesse spoiler. Meu pai, minha mãe, foi todo mundo fazer barraco no salão. Enfim, chegou lá, meu pai falou alto com a pessoa na frente de todo mundo, minha mãe também. Minha mãe foi tirar satisfação sobre a história da cabeleireira adicional e falou de novo na cara dela. A gente é uma pessoa extremamente debochada. Extremamente debochada e jura que tem a proteção divina de tudo. Mas é uma pessoa extremamente debochada. Não confiem em colega ou em perfil bombado no Instagram. Esse foi o recado que a Camila deixou no desabafo em que ela fez no TikTok sobre ter confiado seu cabelo a um cabeleireiro famoso de Manaus. A um cabeleireiro especialista em curvaturas, que era seu colega de faculdade, e desabafou sobre ele ter destruído seu cabelo. Ela pediu um corte em leves camadas e ainda, segundo ela, recebeu um cabelo todo picotado e torto. E tem mais, ela conta que foi cobrada por um serviço que não contratou. E com toda essa frustração e constrangimento, a família toda foi ao salão pra exigir o dinheiro de volta. E aí o barraco foi armado! Esse vídeo em que a Camila aponta a sua versão da história tem mais de 300 mil visualizações. Eu vou colocá-lo na íntegra pra vocês assistirem, tá? Mas, além disso, eu tenho exclusiva! Pode colocar exclusiva na tela, editor! Joga exclusiva, porque eu consegui contato com a Camila, conversei com a Camila, entrevistei, ela topou participar. Camila, muito obrigada pela confiança no meu trabalho. E ela me cedeu imagens dos momentos em que ela relata aí no seu desabafo. Imagens reais de tudo que aconteceu e dessa história que ela contou. Então eu te trago imagens e informações detalhadas. Em nenhum momento do seu desabafo, a Camila citou o nome de cabeleireiro. Mas com o vídeo viralizado, ele chegou até o cabeleireiro em questão, que resolveu se pronunciar e colocando a imagem da Camila também neste vídeo. Hoje, vim pronunciar por uma coisa que eu até achei que já estava resolvida. Então eu vou estar simulando pra vocês, vocês vão ver como ele muda o tamanho dele. Eu vou acelerar um pouquinho essa parte, mas aqui vocês vão ver como ele vai esticar bem menos do que o outro. Essa parte que é uma parte mais cacheada, ela vai esticar bem mais do que a outra. Após esse vídeo super auto-explicativo, vocês conseguem identificar que não teve erro. Então eu também vou colocar pra vocês a resposta do cabeleireiro, a versão dele dessa história e a tréplica da Camila. Ela gravou mais um vídeo em sequência respondendo ao cabeleireiro. Então na terça da beleza de hoje, olha só o que é que tem. Tem reclamação da cliente, tem resposta do cabeleireiro e tem tréplica da cliente. E tem muita coisa pra gente poder tirar de lição dessa história. Só não vai ter a opinião da estrela. Nesse vídeo eu preciso ser imparcial. Mas então vamos fazer um combinado, a opinião eu deixo por sua conta nos comentários desse vídeo. Pode ser? Não esqueça de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações, meus amores. E ó, ó, chamou, chamou, ó. E vem, 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 raipando, vem, 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 vem. Ó, aumentou bem, hein? Daqui a pouco eu tô aqui voando aqui, ó. Meus amores, raipou esse vídeo, primeiro raiva da semana, hein? Raipa aí, meus amores. E se prepara porque o seu jornal de cabelo favorito vai começar. Oi, oi, meus amores. Eu sou a estrela e essa é a terça da beleza do seu estrelando. Nossa, hoje eu tô muito animada. Que animação é essa? Ai, porque é o mês do meu aniversário. Primeiro vídeo de setembro. Mas vambora, deixa eu me concentrar. O que é vídeo de barraco? Pera aí. Vambora. Camila Souza é de Manaus e tem 25 aninhos. Cadê a nossa constelação linda de Manaus? Deixa aí pra mim seus comentários de onde você é. Muitos beijos estrelados a Manaus. Constelação, vamos entender o caso. O cabelo da Camila é naturalmente ondulado. Ela passou por transição capilar porque usou progressiva por bastante tempo, tá? Mas ainda assim, não sabia como cuidar, como finalizar o cabelo natural. E então ela tava sempre com o cabelo escovado e pranchado. Foi assim que ela chegou no salão no dia 21 de julho de 2021. Então tem três anos que o caso aconteceu, mas agora que veio à tona, agora com o cabelo recuperado, que ela decidiu falar, que ela sentiu-se pronta pra levar isso pra internet. E como é que ela foi parar nesse salão? Ouçam o início da história contato pela Camila. O dia em que um cabeleireiro famosinho de Manaus cortou meu cabelo desse jeito e jurou que tava certo o corte pelo meu cabelo ser ondulado, meio cacheado. Então, gente, eu tinha um colega na faculdade que ele fazia odonto. Só que ele sempre tentava coisas novas, né? Ele chegou a vender sanduíche natural, chegou a fazer várias coisas porque ele não gostava dessa área. E eu conheci ele na faculdade, a gente estava super bem, conversava, tinha uma energia maravilhosa. E um belo dia, um fatídico dia, ele decidiu ser cabeleireiro. E tipo assim, super acompanhar o trabalho dele, achar o máximo. Assim, ele também é o Gé Cantô. Então, assim, eu sempre admirei o trabalho dele, sempre dei maior apoio. Eu tenho vários stories no meu Instagram, nos arquivados com ele, da época da faculdade. E é um belo dia, é uma bela época. Eu tinha decidido usar meu cabelo todo cacheado, né? Eu tava com esse negócio, ah, eu quero usar meu cabelo cacheado porque, gente, aqui eu tenho chapinha, tá? Aqui eu tô de chapinha. Mas ele é ondulado, meio cacheado. Se eu modelar bacana, ele fica. Eu tinha decidido que eu queria fazer um corte, aprender a finalizar, porque eu sabia que ele me ensinava tudo isso. Enfim, eu queria ter essa experiência. Agendei, agendei pra minha avó também. E a gente combinou de fazer apenas o serviço de corte, que estava incluso uma lavagem simples. Beleza, fui eu e minha avó. Minha avó também tinha cabelo cacheado. Chegando lá, a gente foi lá, sentou e ele começou cortando meu cabelo seco. Tipo assim, eu fiquei, ah, eu conheço ele, é um querido. Se ele está cortando meu cabelo seco, ele sabe o que ele está fazendo. E aí, tudo bem. Então, vamos lá. O cabeleireiro era colega de faculdade da Camila. Eles tinham um bom relacionamento, eles saiam juntos e ela se impressionava com as imagens que ela via no perfil dele do Instagram. Os cabelos finalizados, o serviço que ele entregava ali nas imagens publicadas, né? Então, olhando os cabelos naturais, ela ficou curiosa e instigada pra saber como seria o seu cabelo sem fonte de calor. Se a gente olhar nessa foto, do jeito que ela chegou no salão, vejam que tem umas ondulações lá nas pontinhas, mas tava um cabelo assim, aparentemente, que realmente foi modificado por fonte de calor. Ela queria saber como é que eu faço pra ter o potencial do meu cabelo natural, ele sendo cuidado e tratado como um cabelo ondulado mesmo. Então, ela comentou com sua mãe sobre esse amigo cabeleireiro, porque a mãe também é cabeleireira. Mas deu uma pausa nessa profissão pra se dedicar à arquitetura. Então, a Camila resolveu ir ao salão desse colega especializado em curvaturas pra fazer um corte que valorizasse as ondas. Então, ela pediu a ele, segundo ela, um corte em leves camadas e disse que queria também um corte que pudesse usar das duas maneiras, natural ou escovado, um corte que ficasse aí versátil. Ela também queria aprender a finalizar o cabelo com ele, pois em suas redes sociais ele sempre divulgava, ensinando as clientes a finalizarem os seus cabelos. E cortou, gente! Olha a quantidade de cabelo que foi cortado. Ela não queria tirar muito do comprimento, porque tava deixando o seu cabelo crescer. Depois aí do processo de transição, ela só queria as leves camadas. Ela agendou esse corte tanto pra ela quanto pra avó, que é cacheada. Então, elas agendaram o serviço de corte e nesse serviço estava incluso uma lavagem simples. Isso tudo no valor de cem reais. A mãe também a acompanhou aí no salão, mas fez as unhas. E o corte aconteceu. O cabeleireiro fez o corte no cabelo seco. A camela achou esquisito, mas cabeleireiros especialistas em curvaturas, ondulados, cacheados, crespos, geralmente eles escolhem cortar com o cabelo seco ou com o cabelo molhado. Tem as duas possibilidades. De acordo com o que a cliente busca, de acordo com o tipo de corte também, tá? Mas depois lavaram. Nessas fotos com o cabelo cortado, a gente já vê o cabelo depois da lavagem. Com essas fotos, a Camila me disse o seguinte. Estrela, aí com o cabelo molhado, já dá pra ver que as camadas não estavam corretas, estavam tortas. Depois da lavagem, o cabeleireiro partiu pra finalização, que foi feita uma finalização com ativador de cachos, gelatina, e depois foi secado com um secador e difusor. O cabeleireiro ensinou, sim, pra Camila e pra avó a finalização, mas teve um problema na lavagem. Um problema na questão dos valores do serviço contratado por ela e por sua avó, porque teve ali uma questão de que entrou uma hidratação que ela não pediu. e também o retoque final desse corte não agradou a Camila. Ouçam essa parte do relato. Deixei ele cortar, ele subiu, cortou, viu, lá que cortou, beleza, me levou pro lavatório e passou um creme no meu cabelo. Aí eu fiquei em lavagem simples. Será que por ele ser meu amigo, ele tá jogando um creme no meu cabelo? Enfim, pensei que era gentileza, né? Que até então seria só shampoo e condicionador. Aí no final ele finalizou meu cabelo, me ensinou tudo direitinho. Aí ele fez da minha avó também, cortou o cabelo dela bonitinho. Eu também vi ele passando um creme no cabelo dela, pensei que era uma colegagem, alguma coisa legal. Enfim. Aí no final, como meu cabelo tava finalizado, ele veio aqui, peraí amiga, segurou uma parte e cortou. Naquela hora já me deu um frio. Mas eu fiquei, não, ele deve saber o que ele tá fazendo. Ele não faria isso comigo. Na hora de pagar, ele pega e me senta. Amiga, deu 160 reais. Aí eu arregalei assim, olha, o 160, ele é o corte mais a hidratação. Sendo que era só 100 reais. Da onde saiu esses 60 reais, gente? Eu era bolsista de iniciação científica. Como é que eu ia pagar aquilo? Enfim, eu paguei tirando do meu limite. Eu não fiz caso na hora, nem nada. Engoli calada, fiquei sem reação na hora, aceitei. Inclusive, aí ele cobrou o mesmo valor da minha avó. Minha avó ficou maluca. Minha avó, aquelas velhas que o dinheiro é assim, o dinheiro é sagrado. Então, foi feita uma hidratação no cabelo dela e da avó, uma hidratação que elas não contrataram. Meus amores, nada em salão de beleza é na camaradagem. Nada constelação, nada por coleguismo, tá? Então, fiquem sempre atentos. Sempre questionem o que está sendo feito no seu cabelo. Bem, esse foi o resultado do cabelo da Camila no salão. Com essa finalização e nessa foto, ficou bem bonito. Parece que ganhou mais vida, ficou cheio, ganhou um volume. E ali, com a finalização, a Camila disse que não percebeu nada de diferente até então e foi pra casa. Só que, chegando em casa, a mãe, que é cabeleireira, começou a reparar no corte. E mesmo com ele no formato natural, ela identificou que estava torto e começou a dizer pra Camila. Veja. Em casa, fiquei de boa. Aí, no outro dia, a minha mãe falou, Camila, teu cabelo tá torto? Teu coste tá torto? Minha mãe ficou falando no meu ouvido. Teu coste tá torto? Tá torto? Aí eu, tá, vou fazer uma chapinha pra ver se realmente tá torto, né? Vamos ver o que que é. Gente, eu fiz a chapinha. E foi isso aqui que apareceu. Isso aqui é a minha mãe passando pente e tirando foto pra eu ver o que tava. Eu fiquei, cara, não é possível. Não é possível, não é possível. Não tem um porquê, não tem um propósito. Eu entrei em desespero porque essa pessoa estragou o meu cabelo. Essa pessoa estragou o meu cabelo. Eu tinha deixado de crescer ali anos porque eu estava em transição capilar. Eu usava progressiva. Gente, foi um desespero. Vocês não estão entendendo. Essas fotos você está acompanhando com exclusividade aqui no Estrelando. Viu, meus amores? Então vamos ver mais fotos desse relato da Camila que ela enviou pra gente, tá? De quando ela deixou o cabelo no formato liso. Acompanhe as imagens aí, constelação. Nos comentários aí do vídeo, as pessoas dizem, olha, o corte tem que ficar bom no cabelo natural ou no formato liso. Vai ficar diferente no formato liso, mas não é pra ficar torto e parecer picotado. Você que está assistindo, o que é que você está achando do corte, das camadas, do formato que ficou com ele liso e pranchado? Deixa aí seus comentários. Olha, me lembrou o corte invisível de marmaria, viu? Então a mãe, pra corrigir, cortou o cabelo reto e o cabelo da Camila então ficou bem curtinho, né? Ela ficou arrasada porque estava deixando o cabelo crescer, não queria de jeito nenhum o cabelo curtíssimo e de tanto nervosismo ela acabou ficando toda empolada. Teve essa reação alérgica aí nela por conta do nervosismo e a avó também passou mal. Teve um problema nos olhos. Não passou muito tempo, a minha avó liga pro meu pai. Ela mandou uma foto no WhatsApp do olho dela vermelho, tipo de capilar que deve ter estourado, veio alguma coisa assim. Mandou uma foto pro meu pai. A minha avó estava extremamente estressada pelo valor a mais que o rapaz cobrou. E eu tenho como provar no WhatsApp, até hoje eu tenho, que a gente só pediu o corte. A gente não pediu pra hidratar o cabelo. A gente não pediu essas coisas. Nem pessoalmente, nem nada. A gente não falou nada sobre isso. E então, o que que acontece? A minha mãe, ela atorou o meu cabelo. Fico desse jeito aqui. Vou tentar botar uma foto. E eu fiquei, não, eu não posso falar sobre isso pelo WhatsApp. Eu tenho que dar um jeito, dar uma desculpa e ir lá pessoalmente falar. Então, vejam que a avózinha até passou mal e teve aí uma veia dos olhos estourada por conta do nervosismo. E a Camila, muito frustrada com a situação do cabelo, até porque não conseguia mais usá-lo natural, tá? Ela estava super frustrada, não gostou do corte. Ela começou a alisar e a usar chapinha pra reduzir o fator encolhimento. Ou então, estava usando o cabelo sempre preso. Quando acontece alguma coisa de insatisfação em salão de beleza, a maioria das pessoas preferem não dizer nada. No caso da Camila, ela foi atrás de entender e foi buscar o seu dinheiro de volta. Então, ela arrumou um jeitinho pra voltar no salão e pedir aí o reembolso. Dá uma olhada. E eu fiquei, não, eu não posso falar sobre isso pelo WhatsApp. Eu tenho que dar um jeito, dar uma desculpa e ir lá pessoalmente falar. Beleza. Arrumei ali, falei que queria comprar um produto e fui lá. Inclusive, já estava até em outra localidade. Já estava no salão de outra pessoa. Aí eu fui lá, cheguei na pessoa, a pessoa ficou assustada que eu estava com o cabelo torado, curto, né? Eu falei, olha, aconteceu isso, 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 preciso falar com você. Porque esse corte aqui ficou todo torto. Eu não entendi o porquê que ficou todo torto. Eu acho que não tem. Aí, não, amiga, tá bom, é assim mesmo. Corte pra cabelo cacheado, que não sei o quê. E começou a ofender minha mãe. Ofender. Porque minha mãe também é cabeleireira. Só que minha mãe também é arquiteta. Então, não tinha como minha mãe me atender. Eu preferi confiar nele. Enfim, né? Minha mãe estava tão ocupada com arquitetura que eu preferi confiar nele. Começou a falar que minha mãe era uma cabeleireira tradicional, por isso que ela não entendia de corte. Aí, chegou um momento que eu comecei a ficar vermelha, toda empolada. Toda empolada. A pessoa até chamou a dona do salão pra corroborar com ela, né? Pra dizer que aquele corte estava certo. A dona do salão ficou toda sem graça, toda vermelha. E eu pedindo meu dinheiro de volta. Na verdade, aí a pessoa concordou em me dar metade do meu dinheiro de volta. Me devolveu 80 reais. Eu falei que eu não pedi hidratação. Não pedi nada. Eu não pedi nada daquilo. Ele ainda falou bem assim. Você quer uma CNPJ pra me processar? Minha, fiquei sem reação na hora. Sem reação nenhuma. Porque eu poderia ter feito coisas bem piores. Hoje em dia, né? Mas na época eu fiquei tão paralisada, tão chocada. Eu fiquei tipo, como é que uma pessoa que eu conhecia pude fazer isso comigo, não sei o quê. Ainda não tinha visto de tudo, né? Beleza. Me devolveu metade. Inclusive, nesse mesmo dia eu conversei com outros amigos cabeleireiros, né? Que realmente falaram que não estava certo. Que a pessoa deveria ter tido outra postura. E isso não foi tudo, constelação. Porque quando o pai a viu chorando, a mãe ficou estressadíssima com a situação também. Já tinha a questão da avó, que teve a veia dos olhos estourada, né? Então o pai da Camila estava extremamente estressado com toda a situação. Os pais foram junto com a Camila no salão. Voltou agora toda a família no salão pra exigir o reembolso completo. Foi então que o ápice dessa história aconteceu. Acompanhe. Então, foi todo mundo lá. Meu pai, minha mãe, foi todo mundo fazer barraco no salão. Enfim. Chegou lá, meu pai falou alto com a pessoa na frente de todo mundo. Minha mãe também. Minha mãe foi tirar satisfação sobre a história da cabeleireira tradicional. Ele falou de novo na cara dela. Gente, uma pessoa extremamente debochada. Extremamente debochada. E jura que tem a proteção divina de tudo. Mas é uma pessoa extremamente debochada. Eu acho que pelo meu pai ter ido lá, devolveu todo o meu dinheiro. Devolveu todo o dinheiro da minha avó. Enfim. Me bloqueou em tudo. Ficou desse jeito. Mas, gente, sério. Então, todo o dinheiro foi devolvido na época. Ela acabou aí não processando. Ela disse que não tinha a mentalidade que ela tem hoje. Deixou passar. Mas foi um trauma pra Camila. Que conta que sofreu bastante no processo de crescimento capilar. Porque ela só usava chapinha. Então, as pontas estouravam. O cabelo ficava sempre danificando. Ela relata também que nunca recebeu um pedido de desculpas. E nem dicas de cuidados. Dicas pra crescimento capilar. No fim do desabafo, ela fala sobre a sua chateação e vontade de processar o ex-colega cabeleireiro. Veja aí esse final. É uma pessoa que... Enfim, hoje em dia prega um monte de coisa na internet, né? Prega naturalidade. Prega energia. Boas vibrações. Prega um monte de coisa. Tipo assim, se eu ver na rua, eu finjo que não existe. É a melhor coisa que eu faço. Mas, tipo assim, é muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Eu acho que com tanta boa energia. Tanto orixá. Tanta coisa. Já podia ter pego esse karma e mandado uma mensagem pedindo desculpa. Porque, gente, não era um desconhecido. Inclusive, se eu fosse processar, a causa ganha. Porque era um conhecido. Eu tenho muitos stories arquivados aqui na pessoa. Muitos. Da época de faculdade da UEA. Enfim, gente, é isso. Meus amores, esse fechamento da Camila incomodou bastante o cabeleireiro. O vídeo chegou até ele por conta de ter viralizado. As pessoas enviaram pra ele. E em sua conta do TikTok, ele deu a sua versão da história. Ele deu a sua resposta e falou o seu ponto de vista. E eu vou colocar aqui pra vocês assistirem também, na íntegra, qual é o lado do cabeleireiro. Hoje, vim pronunciar sobre o assunto de três anos atrás. Por uma coisa que eu até achei que já estava resolvida. Por já ter feito bastante tempo que aconteceu. Já até devolvi o dinheiro. Estava tudo certo. Mas já que voltou à tona, eu fiquei conversar com vocês sobre isso. Esse vídeo está rolando nas redes sociais. O dia em que um cabeleireiro famosinho de Manaus cortou meu cabelo desse jeito. E jurou que estava certo o corte pelo meu cabelo ser ondulado, meio cacheado. Essa cliente está falando que o cabelo dela, chegando em casa, fez uma chapinha e acabou ficando dessa forma. Mas esse é o cabelo da forma que ela chegou no salão e a forma que ela saiu. Vocês podem ver que o cabelo dela ficou lindo, com uma ondulação maravilhosa. Ficou tudo certinho. Mas, o que talvez ela não saiba, mas por um motivo de meio de ignorância, por não conhecer mesmo sobre os cabelos cacheados e ondulados e tudo mais, que é normal. Ela acabou achando que podia fazer chapinha, podia fazer escova, podia fazer vários procedimentos do cabelo. Que ia ficar tudo certo, mas não ia ficar. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Esses dois cabelos, eles são da mesma cabeça. Vocês podem ver que, mesmo sendo da mesma cabeça, eles têm curvaturas diferentes. Esse, ele é o mais ondulado e esse é o cacheado mais fechado. Eles estão com o mesmo tamanho durante os secos. Então, eu vou fazer uma simulação. Eu não tenho uma chapinha, então vou estar usando o Babyliss. Aqui eu uso esse Babyliss pra fazer, geralmente, alguns penteados. Geralmente pra formatura, casamento, essas coisas. Então, eu vou estar simulando pra vocês. Vocês vão ver como ele muda o tamanho dele. Eu vou acelerar um pouquinho essa parte, mas aqui vocês vão ver como que ele vai esticar bem menos do que o outro. Essa parte, que é uma parte mais cacheada, ela vai esticar bem mais do que a outra. Após esse vídeo super auto-explicativo, vocês conseguem identificar que não teve erro. Eu cortei um cabelo cacheado, assim que eu corto todos os cabelos. E todos os cabelos cacheados que forem fazer chapinha ou outras coisas, isso vai acontecer. Porque todos nós temos cabelos mistos, por conta da misogenação genética que nós temos. O meu pai, por exemplo. O meu pai, ele tem um cabelo mais ondulado. Então, aqui, nessa minha parte, é um cabelo mais liso. E aqui é um cabelo mais cacheado. Toda pessoa cacheada sabe disso. Que nós temos várias texturas numa cabeça só. E isso é normal, é comum. Por uma questão fisiológica. E sim, o único erro que nós vemos nesse vídeo é de uma pessoa intolerante religiosa apontando os dedos, dizendo que nós mascaramos maldades da gente em cima do orixá. Utilizando terapias holísticas, o reiki, etc. E sim, eu vivencio sim o reiki. Eu vivencio sim a minha vivência no orixá. E eu não tenho porquê mascarar quem eu realmente sou nas minhas religiões, nas minhas práticas. Inclusive, eu sou epilético. E eu entrei nesse meio holístico justamente pra tratar essa questão energética. E inclusive, eu tive uma grande melhora depois que isso aconteceu. E agora, eu te convido pra você vir aqui no meu salão pra ter a sua própria experiência. E saber o quanto é incrível você vir aqui no meu salão, ter essa energia incrível, usufruir de óleos essenciais, questões holísticas, pedras. E você tem certeza que você vai amar. Em seguida, veio a tréplica da Camila. Assista. Tréplica pra pessoa que postou um vídeo de pronunciamento com a minha imagem e ainda me acusou de intolerância religiosa. Inclusive, ó, estou novamente aqui vermelha pra vocês verem como eu fico, ó, com ansiedade. E, gente, deixa eu só explicar pra vocês. Ó, nesse momento eu estou usando meu cabelo onduladinho, ó, sem finalização. Essa parte que foi torada depois de três anos já cresceu isso daqui. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não fui intolerante religiosa. É só voltar o vídeo. Isso não aconteceu. Agora, se você quer usar isso pra ganhar um palco, parabéns. Você tem uma persuasão maravilhosa. Em nenhum momento eu citei o seu nome. Inclusive, outras pessoas, que eu nem precisei falar muito, fizeram isso. E também outras pessoas, várias outras pessoas tiveram o mesmo problema. Então, assim, você fala que já se passaram três anos. Eu também mencionei isso em algum lugar, que já se passaram três anos. Mas de três anos pra cá, eu nunca recebi um pedido de desculpas pelo que aconteceu. No dia que eu fui lá com você, no Efigênio Salles, eu fui muito educada, apesar de toda a tragédia. E perguntei se podíamos chegar a alguma solução. Então, eu ainda quis resolver de forma amigável. Mas a resposta que eu recebi foi, você quer o meu CNPJ pra me processar? Inclusive, se você quiser me mandar, eu estou aceitando. Pois você usou a minha imagem e me chamou de intolerante religiosa. E só te lembrando de mais uma coisa. No dia que eu fui aí com você, eu expliquei que eu não uso meu cabelo totalmente cacheado. Eu queria aprender a finalizar ele, mas de vez em quando ainda iria fazer uma escova, ainda iria fazer uma chapinha. Então, nesse momento, você tinha que ter ajuda de forma diferente. Na entrevista que você oferece para os seus clientes, eu deixei bem claro pra você que eu queria muito aprender a finalizar com você. Pra eu usar meu cabelo cacheado. Mas que também eu faria uma escova, eu faria uma chapinha, porque eu gosto de ter a liberdade de fazer o que eu quiser com o meu cabelo. Mas eu confiei em você pra aprender com você como finalizar com cachos. E pra finalizar, tem pessoas que estão comentando, ah, mas esse realmente é o corte do cabelo cacheado. Ah, mas é assim que se corta um cabelo cacheado. Ah, ele está tendo que explicar o óbvio. Gente, eu sei que esse é o óbvio pra quem tem um cabelo com muita curvatura. Muita curvatura. Inclusive, eu entendo que cabelos com muita curvatura tem que ser cortados daquela forma. Só que não é o meu caso. Inclusive, ele postou uma foto em que meu cabelo ali está liso e tem uma curvatura embaixo. Mas ainda não é a curvatura necessária pra aquele tipo de corte. Então, assim, fica meio óbvio, fica o bom senso e fica a critério de todos que estão vendo essa tour. Um beijo! Ah, e só mais um adendo. Para de apagar os comentários. Minhas amigas, colegas e outras pessoas estão me falando que você está apagando os comentários. Os que estão falando bem de você no meu vídeo, eu não preciso apagar, porque eu não preciso fazer nada contra você. Isso foi tudo que rolou dessa situação na internet, Constelação. O que é que você achou disso tudo, hein? Você faria o mesmo que a Camila fez? O que você achou da resposta do cabeleireiro? Vá deixando seus comentários. Eu espero de verdade que tudo fique bem pra ambas as partes, que as duas partes possam ter aprendido com isso. E fica, inclusive, a lição pra gente, né? Da gente observar esse caso e entender que amigos e amigos, negócios à parte, sempre. Nunca fez tanto sentido essa frase popular. A comunicação é importantíssima. Não basta você também só olhar uma foto na internet. Veja a fundo o trabalho da pessoa, se está de acordo com o que você procura. Deixa tudo claro o que você procura quando você vai pedir um corte de cabelo. Esteja atento também a tudo que fazem no seu cabelo, porque é muito importante. E também, se você questione, frise o pacote escolhido. Se possível, peça até mesmo a assinatura exatamente do que você contratou. O valor contratado é o valor que você vai pagar. E independente de qualquer coisa, Camila, que bom que você recuperou seu cabelo. E viva a liberdade capilar, viu? Seu cabelo está lindo e você pode usá-lo natural ou escovado e mantendo assim o seu cabelo saudável. Obrigada mais uma vez pelo seu relato detalhado aqui sobre a sua parte com as imagens aqui pra gente, viu, Camila? E essa foi a nossa Terça da Beleza de hoje, meus amores. Eita que veio bomba, hein? Não esqueça de curtir, inscrever e se ativar todas as notificações pra gente mostrar o caso pra mais pessoas. Porque você sabe que se viralizou na internet e tem uns detalhes aqui no Estrelando e com exclusividade, meu amor. Falando em exclusividade, tô super ansiosa pra te ver também no clube de canais com novas possibilidades pra gente ficar juntinhos. Além disso, eu te espero nas redes sociais. Além disso, eu te espero nos nossos grupos gratuitos do WhatsApp, de prêmios e promoções. São muitas possibilidades, o que eu não posso ficar sem a minha constelação linda e maravilhosa. Obrigada mais uma vez por me ouvirem e por estarem aqui. Mais um vídeo preparado com todo o amor e carinho do mundo da sua jornalista de cabelo favorita. Quinta da constelação, vem aí, viu? Te espero. Beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Fui! Ó, dia 12 de setembro é meu aniversário, tá? Tá chegando, você já se prepara que vai ser numa quinta-feira. A gente vai estar aqui juntinho e eu quero meus parabéns. Beijos, constelação. Tchau, tchau. Fui!